Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente aqui, mano, agora a gente quer bater 18 mil inscritos, então dá aquela moral, é muito vídeo top. React sempre meio-dia então, mano. Meio-dia tu pode colar aqui que vai ter um reactzinho top esperando vocês, beleza? Beleza? Dito isso, famílio, dito isso, a gente tá aqui com o rap do Togue Inumaki, do Jujutsu Kaisen, né? Fala a maldiçoada do mano Lex Clash. Primeiramente, Lex Clash é nóis, cara. Tu é um mito, mano. É o Lex Clash, mas vou usar a fala dele, né? A nobreza vem de dentro, é um ato de ajudar. Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar, mano. Mas já antes, já se inscreve antes, né? Mandar aquele voto de confiança, é mais de 1.100 vídeos pra vocês verem. Então, beleza? É isso aí, mano. E livezinha de noite sempre a partir das 21h30, tá? Então é isso, galera. Dado o recado, vamos ali pro rap do Togue Inumaki, do Jujutsu Kaisen. Então deixa o like, valeu, falouz e bora lá! Ajude o nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. Tchau! 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 Tive sorte de no momento não estar só Foi desgastada e a gargança sentia sangrar Mas com esforço pude ressortar Toma cuidado ao falar Pois tudo eu posso mudar Basta uma ordem eu te dar Maldições é secundar Quando eu gritar Toma cuidado ao falar Porque tudo eu posso mudar Basta uma ordem eu te dar Quando eu gritar Mesmo me sentindo só por conta da minha fala Hoje sinto fazer parte de uma família Para me conter e que ela não seja atacada Falo poucas palavras de uma curta lista Se for pra confirmar algo eu digo salmão E atum quando a questão for uma negação O cacá indica ser uma preocupação Tuna tuna quando for uma indicação Maionese é usada pra interrogação E por isso que eu me faço essa pergunta Todos temos em si uma limitação Que eu supero e dessa vez nada mais me segura Se tentar ferir quem ama esteja preparado Ai daqui me custe tudo eu não vou parar Mesmo que o oponente seja forte de fato Mando tudo que te afligi do ar Toma cuidado ao falar Pois tudo eu posso mudar Basta uma ordem eu te dar Me ouça Quando eu gritar Tomando cuidado ao falar Porque tudo eu posso mudar Basta uma ordem eu te dar Quando eu gritar Quando eu gritar Tomando cuidado ao falar Porque tudo eu posso mudar Basta uma ordem eu te dar Quando eu gritar Lex Clash É isso aí Só vem comigo clã Ei A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like Compartilha Se inscreve Se gostar Caralho mano Sensacional Deixar todo mundo aí ó Caraca mano Pera aí Eu não entendi Não vi direito ali É a produção dele mano Os membros Boa Boa Ele deixou os membros No crédito mano Caraca Aí sim mano Aí sim Todos os Casal 26 React Create a Clash Do Gamer Aí sim mano Curti Curti Enfim galera Sensacional mano Sensacional Lex Clash Rap do Tog E no Mac Do Jujus Kaisen Fala amaldiçoada Que Curti mano Curti É um personagem Que não foi muito Explorado no anime No mangá Sinceramente Eu não sei Mas no anime Ele só teve tipo Meio que uma participação Na luta lá Com A maldição De nível superior Né Estavam enfrentando lá Mas ele foi Fora bagarai mano Ele tirou Sangrou Guspiu sangue Em cima do telhado lá Falando Bagulho lá Foi fora bagarai mano Eu acho que é um personagem Que eles deveriam Deveriam desenvolver mais Tipo Megumi né Enfim Galera A gente tá com nova meta Dezoito mil inscritos Então deixa aquele like Gosto Gosto Ah Ia meter com o Nassai Ah peguei vocês mano Quem tava aí Desculpa gente Desculpa tá Desculpa Enfim galera Do nada né Do nada Lexclash é nóis O cara é mito gente Eu queria pedir pra vocês Deixar o like Se inscrever no canal Mano São mais de 1100 vídeos React sempre Meio dia aqui no canal E outros vídeos aleatórios Tipo live de noite Beleza Então deixa o like Valeu Falou E fui